Walter Piratiani, da Piratiani Consultoria, participou aqui do workshop Legislação Automotiva. Walter, você participou de um debate sobre P&D e inovação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como a crise tem afetado a inovação nas empresas. Como vocês sentiram isso lá na consultoria? Bom, sempre é uma ótima desculpa para não inovar, para colocar o pé no freio, o que é um erro grosseiro. Tudo em P&D, você sabe, Giovana, demora anos. Se colocarem o pé no freio agora, não vai ter produto para oferecer para o mercado na retomada da economia, vai se perder participação. Então, as companhias inteligentes, as vencedoras, você pode notar, elas continuam investindo em inovação pesadamente. Principalmente porque existem metas para serem atendidas no inovar alto, né? O 1% tem que ser atendido e o 1% é muito pouco. Portanto, continuar acelerando, continuar investindo em P&D é a nossa recomendação para todos os nossos clientes. E no caso do inovar alto, Walter, aproveitando o que você mencionou, existe algum risco, alguma tensão ou expectativa de que os prazos sejam adiados, sejam flexibilizados? O que você acha disso? Sempre existe esse barulho, vamos dizer assim, de adiamento. Isso é da cultura. Seria péssimo se adiassem. Eu acho que nós tivemos tempo para fazer o que precisávamos fazer. E nós estamos esquecendo do maior juiz, do mais importante juiz, que é o consumidor. O consumidor aprendeu a comprar, exige inovação, exige eficiência energética. Então, não adianta ficar adiando e com essa cultura do deixa disso, é uma péssima solução. Acho que nós deveríamos é correr. Correr, pegar recursos, ao invés de depositar nos fundos obrigatórios, depositar nos fornecedores, fazer com que eles desenvolvam soluções rápidas para ganhos de eficiência energética. Novos materiais, novas soluções para eficiência energética. Muito obrigada.